E você sabe o que é harmonização facial? Sabe o que é, Anderson? Sabe? Harmonização facial, tá? É um conjunto de procedimentos com o objetivo de equilibrar traços do rosto, né? E algumas pessoas estão aderindo a isso aí, inclusive várias celebridades. Olha aí, a Gretchen, a Gretchen, como ficou linda! É, ficou linda, viu? E inclusive, olha aí, essa é a Joelma, ela linda, olha a cara dela aí, como é que ela tá. Ela tá bem bonitinha, né? Bem bonitinha, ela fez harmonização facial e tem gente que faz isso. Eu gostei, fiquei mais bonita. Sabe quem é essa aí? É a Sheila Carvalho. Dá pra reconhecer? Aquela do tchan? Hein? Acabou-se. Olha aí, era loira. Rapaz, como é que muda desse jeito? Pelo amor de Deus, rapaz. Olha aí, Sheila Carvalho. Você lembra daquela, é o tchan? Sabe quem é esse? Stênio Garcia. Pois é, olha como é que ele ficou. Pelo amor de Deus. Aí ele disse, eu fiquei mais jovem. É, você ficou bem bonitinho, viu? É, querendo mudar. Olha aí, o safadão. É o Wesley Safadão. Tá vendo? Ele acha que ficou mais bonito, mais novo. Né? E olha aí, rapaz. Quem chegou aí, menino, que também fez a harmonização facial. Bolsonaro. Bota de novo aí, meu filho. Sai daí, filho da macumbeira. Aí, ó. O Bolsonaro fez. Ele disse que ficou mais jovem. Tchau. Não sei o quê. Ele apareceu hoje com essa harmonia facial. Acho que ele tá tentando, sabe o que é? É disfarçar pra não ir preso. Ele já tá mudando aí. Mudando a cara. Entendeu? Essa aqui é a realidade. Agora, como é que a pessoa... Olha a Gretchen como era linda. A Gretchen era uma mulher linda. Olha aí, meu homem. Você acha que ficou bonito ou feio? Hein? Porque tem gente que acha bonito ser feio. Como é que é? É, tem gente que acha bonito ser feio. Isso aí é a Gretchen, tá? E muita gente tá aderindo aí. Não, eu vou fazer a harmonia facial, né? É harmonização. Botox. Botox. Como é o nome? É Botox? Botox. O que é isso, meu filho? Calma. Meu amigo, como é que uma mulher era linda desse jeito e ficou desse jeito, rapaz? Pelo amor de Deus. Tem gente que acha que ele ficou japonês. Olha aí, ó. E o safadão, ele ainda tá novo. Mas quando ele ficar mais velho, aí eu digo que ele vai ficar bem bonitinho. É, bem bonitinho. Tem gente que fica nessa besteira. Aí, ó. É o Bolsonaro. Bicho. É. Meu amigo, tem gente que paga um absurdo, né? Olha, gente. Vocês têm que botar uma coisa. Eu tenho uns amigos meus que estão botando Botox. Tem. Eu não vou dizer o nome deles, não, tá? Não precisa. Precisa dizer? Não, precisa não. Não precisa não dizer não. Agora, tem uns aí que estão botando Botox. Pode até ficar mais ou menos, né? Bota essa outra câmera aqui, Anderson. Que é pra mostrar meu rosto. Eu quero meu rosto do jeito que Deus me fez. Por que é que eu vou mudar? Uma coisa que Deus me deixou assim, assim. Não, ó. Tá aqui, ó. Eu vou mostrar bem pertinho. Sou um veinho, não sou? Dá pra ver aí, Anderson? É, pouquinho escuro, mas dá pra ver. Não dá? Não dá pra dar mais brilho, não, pra ver? Hein? Vê? Ah, ô, rapaz. Mas tá aí, ó. Nunca eu vou mudar a minha face. Sabe por quê? Porque essa face aqui foi Deus que me deu. Aí tem gente que quer ser bacana, quer ser jovem. Tem jeito. Não, meu filho. Fica mais bonito, natural. Minha mãe dizia que tudo que é natural é de Deus. Se você vê uma planta, uma planta, tá certo? Artificial e uma planta natural, esses jarros de planta natural, né? E o artificial. Você logo vê que o natural é muito mais bonito. Tem jeito. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.